Traz o plantão pro telão, traz o plantão pro telão do SBT Comunidade, eu vou ao vivo para a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Serginho Lapada, agora posicionado ao lado do delegado responsável pela investigação, no telão do Comunidade, quais são as informações da operação? Serginho, bom dia! Ótimo dia pra você, Trindade, ótimo dia pra você, meu amigo e minha amiga e toda audiência do SBT Comunidade na Baixada Cuiabana. Doutor Maurício Maciel vai passar aqui informações sobre esta operação de hoje, de um crime que aconteceu em 2022. Doutor, resultado positivo, investigações avançaram e hoje culminou na operação. Bom dia, boa tarde, Trindade, Serginho. Mais uma ação da DHPP, nesse enfrentamento, nessa repressão qualificada que a Polícia Civil tem buscado dar em face às organizações criminosas, que muitas vezes se dedicam a esses crimes de homicídio, mas são diversas práticas criminosas que a gente vê envolvidas. Essa investigação começou em razão do homicídio de uma vítima, no bairro 1º de março, em 2022, e seria irmão do policial militar. Então, desde o começo, já teve a informação que essa vítima teria sofrido um salve, um espancamento por membros desse grupo criminoso. Depois, acabamos observando a investigação que haveria até uma intenção inicial seria de atingir esse policial militar por uma questão de alheia à vontade do grupo, ou por facilidade, quem acabou sendo covarde, brutalmente assassinado, foi o irmão dele, sofreu uma sessão de tortura e veio ainda a ser socorrido com vida, estava agonizando, mas morreu no hospital, faleceu no hospital. E, no curso das investigações, ainda sendo realizadas nessa localidade, há o registro, inclusive, de um indivíduo que seria associado com esse grupo criminoso, que teria praticado ameaça contra o investigador aqui da DHPP, que não está em outra unidade. Mas, enfim, a investigação foi evoluindo de uma forma bastante robusta e efetiva. Hoje foi deflagrado a Operação Lei e Ordem para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. Dois alvos foram presos, um aqui em Mato Grosso e outro em Campo Grande, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Os outros três, até mesmo por esse envolvimento com essas práticas deletivas e de grupo criminoso, estão em local incerto. Mas a investigação está bem robusta, é mais uma pancada da polícia no crime organizado aqui. E, ainda que esses três não tenham sido localizados, as diligências seguem. E não há dúvida que temos elementos bastante robustos para indiciá-los, fechar essa investigação, para entregar o inquérito para a análise do Ministério Público. E outros trabalhos seguem nessa mesma linha. A Polícia Civil é bastante imbuída nessa missão. Doutor, na realidade, a intenção deles era atingir o policial militar. Acabaram aí, vitimando o irmão, que não tinha nada a ver com a situação, com nada. Não que tenha sido o erro de execução, etc. Teria-se optado ali quem foi executar as pessoas ali. E acabaram, pelo que a investigação mostra, seria muito mais difícil praticar a ação ali em face do alvo inicial. E esse indivíduo teria um histórico já de, talvez, pequenos furtos ali no barro e tal. Então, foi uma forma de pegar o caminho mais fácil. Mas a informação inicial é que o alvo que se pretendia seria um policial. E quem acabou sendo morto, não por engano, mas, justamente, seria mais fácil fazer essa execução, foi o irmão desse policial. As investigações continuam? Agora, a gente tem um prazo da prisão temporária, mais um. Temos aí alguns materiais para analisar, mas, como eu falei, temos elementos bastante robustos sobre a autoria, materialidade desses crimes. Então, também há o esforço para tentar localizar e prender os três indivíduos que estão fugidos. Mas, dentro de pouco tempo, acredito que a investigação desse caso se conclua e esses indivíduos aí, uma hora ou outra, também vão acabar caindo, sendo presos, possivelmente com uma prisão preventiva, até mesmo para segurar a aplicação da lei penal. E o trabalho da Polícia Civil é esse, é conseguir demonstrar materialidade, autoria e colher elementos robustos para o Ministério Público poder trabalhar a ação penal. Doutor, tinha algumas informações que, em um desses envolvidos aí, eles teriam sido executados pela própria facção, mas não confirmou? Desses indivíduos que são cinco suspeitos que estão com mandado de prisão temporária, dois cumpridos, não há, da equipe de investigação, não se obteve informação de que eles teriam sido mortos. Tem ali informações de que teria ficado em uma cidade, em outra, muitas vezes até em outro estado, o pessoal vai pegar guarida em outro estado, como no Rio de Janeiro, mas não tem informação de que tenham sido mortos. Não se descarta, até porque a gente não conseguiu localizá-los, mas não é algo que esteja formalmente nos autos. A polícia conseguiu identificar a participação de cada um deles neste assassinato? Sim, o trabalho investigativo tem que delimitar a autoria, explicitar ali a conduta de cada um deles, mas como um grupo criminoso, claro que tem as pessoas ali que executam, mas todos aqueles que têm um papel preponderante ali para aquele resultado, e no caso todos estão vinculados com esse homicídio, que foi bastante cruel e feito de uma forma covarde, todos esses investigados, esses indivíduos que, sem dúvida, vão ser indiciados, né, com a conclusão aí do inquérito policial, porque já há elementos robustos, todos eles têm envolvimento, sim, com o crime. Pois é, Trindade, são essas informações, a ocorrência ainda em andamento, qualquer informação nova, a gente volta aí no estúdio com você, ao vivo. Serginho, muito obrigado pelas informações, agradeço a gentileza do delegado em conversar ao vivo com a nossa equipe, a primeira equipe de televisão a compartilhar as informações dessa importante operação com você. Agora são 10 horas e 24 minutos, a concorrência não está nem perto de começar seus respectivos jornais, mas nós já estamos aqui antecipando ao vivo, para você que está em casa, as informações dessa importante operação policial. Serginho, muito obrigado, agradeço ao delegado pela gentileza. Obrigado. Obrigado.